Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para combater outra fake news, sobre uma matéria que eu dei uma entrevista essa semana para o caderno de saúde da revista Veja. Eu sou Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Estão circulando pelas redes sociais, aplicativos de WhatsApp, vídeos, áudios, afirmando que um medicamento, entre aspas, homeopático chamado Coronino 30CH com letras maiúsculas é útil no tratamento da Covid-19. Não é verdade, Jean? Coronino 30CH não tem qualquer ação comprovada contra a Covid-19 e nem sequer segue os princípios da homeopatia. Mas o que é esse Coronino 30CH? É um composto, é um preparado que é feito a partir de secreções de pessoas contaminadas com o Covid-19, com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. É isso mesmo, gente. Eles usam secreções de pessoas contaminadas com o SARS-CoV-2, como saliva, catarro, muco nasal, secreções de nariz e boca. Ele é um produto considerado um bioterápico. Ele é elaborado a partir dessas secreções de pacientes positivados para a Covid-19. E ele promete evitar o agravamento dos sintomas, sendo recomendado, entre aspas, especialmente para os grupos de risco. É um risco. É o seguinte, a homeopatia, que foi idealizada por Samuel Hahnemann, com H, se baseia em dois conceitos. A cura pelo semelhante e o princípio da superdiluição. Então a homeopatia considera que uma doença pode ser curada como uma substância que provoque no organismo sintomas semelhantes aos sintomas que a doença causa. Essa substância deveria então ser diluída diversas vezes em água ou uma solução aquosa, diminuindo cada vez mais a sua concentração. Porque quanto menor a concentração da substância original, acreditam os homeopatas, maior vai ser a sua força, o seu poder de cura. Eles preparam o coronino assim, você pega uma gota de saliva, uma gota de secreção nasal de uma pessoa contaminada com Covid-19 e coloca em um copo com 99 gotinhas de água pura. Então você tem no total 100 partes. Uma gota de secreção, 99 gotinhas de água, você tem 100 partes. Aí você agita, mistura. Aí você vai ter uma solução A de secreção em água na concentração de uma gota de secreção ou uma parte em 100 partes. Na nomenclatura da homeopatia, essa é a chamada concentração 1CH. CH do quê? Centesimal de 100 partes, Hahnemanniana, em homenagem a Hahnemann. Para obter uma solução de secreção ou de meleca na concentração 2CH, você pega uma gotinha da solução A, essa que foi preparada inicialmente, coloca em outro copo, coloca 99 gotinhas de água pura. Mistura, agita. Aí você tem a solução B com concentração 2CH. Aí você quer preparar uma solução 3CH? Você pega uma gotinha dessa solução B, coloca um copo, coloca 99 gotinhas de água pura e você tem a solução 3CH. Aí se você quiser preparar a solução 30CH, você repete isso mais 27 vezes, até chegar nessa concentração 30CH de secreção em água. O coronino está disponível exatamente nessa concentração 30CH. Se ele foi preparado direito, lá no final, gente, não vai ter muito provavelmente nada de secreção, nada de vírus, só vai ter a água ou a solução que foi utilizada. Porque a partir de um determinado número de diluições sucessivas, a chance de você encontrar algum resto da secreção inicial, da meleca inicial lá na solução final, ela é praticamente nula. Mas, se você vai usar para garantir, exige um exame de RT-PCR daquele lote, daquele frasco, para confirmar que não tem nada do vírus SARS-CoV-2 ali, gente. Porque vai que quem preparou essas soluções, essas diluições, errou nas diluições. E aí? Como é que é feito o controle de qualidade? Ninguém sabe. Isso não está publicado em revistas científicas para que outros cientistas possam avaliar. Mas pode fazer mal alguém? Bom, se não houver comprovação do teste, daquele lote, de que não tem qualquer resquício do vírus, pode fazer mal sim, porque é o vírus que causa a COVID-19. Ele não é como nas vacinas inativadas, em que o vírus está morto, está inativado. Nesse preparado, o vírus está ativo, está viável. Mas se um exame RT-PCR comprovar que não há qualquer resquício da secreção da meleca original contaminada dentro desse preparado, do coronino 30-CH, ele não vai transmitir a COVID a quem tomar. Isso é fato. Este suposto remédio homeopático, então, ele não faria mal. Mas ele também não vai trazer benefícios, porque ele não contém, gente, qualquer princípio ativo lá dentro. Ele vai ter apenas um efeito placebo. Ele é um remédio inerte, cujo benefício ocorre por razões psicológicas. Porque ele é preparado apenas em água ou em algum outro líquido, alguma outra mistura que tenha sido usada nas diluições. Então, essa melhora, por exemplo, percebida em alguns casos que eles citam, é provavelmente fruto do efeito placebo, do ciclo natural da doença, gente. Mas o perigo associado ao coronino não é o produto em si, se ele for bem preparado. Mas as consequências que as falsas ilusões podem trazer a quem acredita que ele pode ajudar no combate à COVID-19, gente. Porque essas pessoas, elas vão ficar com a falsa sensação de segurança. O que tem chance de fazer com que deixe de atender as medidas sanitárias, as medidas não farmacológicas, o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene. Esses cinco que nós sabemos são eficazes, que salvam vidas, que nos protegem, que evitam a contaminação pelo SARS-CoV-2. E ainda é um perigo extra que as pessoas envolvidas na preparação do medicamento, pois elas estão expostas ao vírus, ao SARS-CoV-2, que é altamente contagioso, que se transmite exatamente pelas secreções. Então, essas pessoas, elas correm risco real de contrair a doença. E embora seja vendido como um medicamento, entre aspas, homeopático, não pode ser considerado medicamento porque não é aprovado em fases 3, o coronino é, na verdade, um isopático, gente, pois remédios, medicamentos homeopáticos, né, segundo a homeopatia, são aqueles que geram sintomas semelhantes à doença, enquanto os isopáticos, eles são aqueles baseados no próprio agente causador da doença. Aí, quando você usa o extrato, né, originalmente, né, que continha o SARS-CoV-2, lá das secreções, do muco nasal, né, do catarro, você não tá utilizando uma substância semelhante, gente, você tá usando, sim, a causa da infecção, fora que é nojento demais, né. Essas mensagens circulando nas redes sociais tentam convencer você, tentam convencer as pessoas de que o coronino foi testado por meio de metodologias adequadas, seguindo os mais altos graus de evidências científicas, estudos clínicos duplo-cego, randomizados, controlados por placebo, e que eles seguem o padrão ouro das evidências científicas para garantir a eficácia em um tratamento. Não é verdade, é uma mentira descarada. Isso ocorre com frequência na disseminação das fake news, né, essas mensagens, elas não mostram referências que comprovam, que corroborem esses estudos. Procura na Base Internacional de Registros de Estudos Clínicos, clinicaltrials.gov. Procura na Base Nacional de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, ensaiosclinicos.gov.br. Não há nada sobre pesquisas clínicas sobre homeopatia, coronino, contra a Covid-19. Não há resultados nenhum, não existem resultados de estudos com qualquer formulação homeopática em humanos para a doença. Eles apenas usam essas palavras da moda, gente, para enganar você, para enganar a população, e que esse se trata de um produto que passou por um estudo clínico de boa qualidade. Mas nós estamos aqui para desmentir. Não adianta dizerem nas mensagens de WhatsApp que fizeram os testes, tem que mostrar. E eles não mostram porque não existem. Nós respeitamos quem é adepto das terapias alternativas, gente, mas temos que deixar claro que falta comprovação científica. Faltam evidências científicas sólidas, estudos randomizados, duplo cego, com controle placebo, com controle com grupo placebo, certo? Nós temos que alertar a população de que não há nada comprovado. Então, mas fica a cargo de cada um, se você vai ou não adotar esse tipo de tratamento. Mas as pessoas têm que estar sempre sendo orientadas, têm que estar cientes sobre a ausência de evidências científicas e do risco relacionado a isso. E há um risco. Há riscos, por exemplo, da pessoa não procurar orientação adequada, que já tenham comprovações, como as vacinas, há risco das pessoas não aderirem às vacinas, gastar tempo com uma terapia que não tem comprovação necessária para a sua aprovação, para o seu uso, e quando procurar um médico, talvez já procurar numa fase muito avançada da doença. Esse é o risco dessas terapias que não têm comprovação, é você não usar aquilo que existe de melhor. E o que existe de melhor hoje, gente, é o distanciamento físico, os hábitos de higiene, o uso de máscaras, né? E as vacinas? Claro, quando nós tivermos vacinas para todas e todos nesse país. Fiquem bem. Fiquem bem.